Olá, eu sou Mário Mota de Santa Catarina e eu Lidia Passe do Rio Grande do Norte. Nós vamos apresentar o Jornal Nacional deste sábado. Vamos aos destaques. Em todo o país, brasileiros de 20 a 29 anos aproveitam o dia para cuidar da saúde. É o dia D contra o sarampo. Leonardo DiCaprio negou as acusações feitas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro de que teria financiado queimadas criminosas na Amazônia e declarou que tem orgulho de apoiar pessoas que defendem o patrimônio natural e cultural da região. E é claro, os gols do sábado. Daqui a pouco, às 8h30 da noite. A gente espera você.